Cadê o pênalti, viado? Ah, moleque, vai tomar no cu. Cadê o pênalti, viado? Ué? Olha aí, olha aí, ó! Ué? Caralho, Messi, vai tomar no cu. Mano, na moral, tem algum otário aqui? Nem você, seu otário. Foi antes disso? Aí, ó! Que isso, viado? Que porra de pênalti é esse? Pelo amor de Deus, o Henrique Dourado nunca perdeu um pênalti, cara. Pelo amor de Deus, o Henrique Dourado nunca perdeu um pênalti, cara.